Fala galera, dando continuidade a nossa série Garotos do Ninho. Hoje vamos conversar com o zagueiro, Matheus Tuller. Tuller, conta pra gente como é que você começou com o futebol na sua vida. Meu pai sempre foi muito ligado ao futebol, sempre foi muito fanático do futebol. Aí ele me levou na escolinha, perto de onde eu morava, na escolinha do Light na época. Aí eu comecei fazendo escolinha, um amigo dele me levou pra fazer o teste no Fluminense, futsal. Aí eu fui, fiquei no teste, aí fiquei um ano no Fluminense, aí fui mandado embora do Fluminense, fui dispensado. De quantas anos quando você entrou? De seis pra sete. Não vim? Aí eu fui dispensado de lá, aí eu vim fazendo o teste aqui no Flamengo, com oito anos, no futsal. Aí tudo deu certo e... Começou no futsal? Aham, comecei no futsal. E vocês são de onde? Sua família é de onde? Toda do Rio de Janeiro. Tudo aqui do Rio? De que lugar do Rio? Não, na verdade meu padrinho e minha madrinha aqui são de Búzios. Tem... moro em Búzios, mas eram daqui também, mas foram morar pra lá. E seus pais são de onde, aqui do Rio? Meu pai nasceu em Petrópolis, mas desde que eu nasci, fui no Rio de Janeiro. A gente morava no Riachuelo, mas agora estamos morando aqui próximo do Rio Centro, perto do CT. E a sua infância você passava onde, aqui no Rio? Mais na Tijuca, minha infância, meus amigos, assim, porque eu estudava na Tijuca e meus amigos eram praticamente muitos de lá. E tem muitos amigos lá ainda nessa época? É, bastante. Direto eu vou pra lá, todo final de semana quando dá, quando tem folga aqui, eu tô indo pra lá. E quem ia ser um ídolo no futebol, Túlia? O cara que você via jogar quando era pequeno? Quando eu via, era o Flávio Luciano, que eu ia bastante pro Maracanã, era o cara que eu admirava muito já. Meu pai me levava bastante, sempre fui muito de ir pro Maracanã e eu gostava muito de ver eu jogar. Agora, mais recente, eu gosto muito de ver o Sérgio Ramos jogar, o zagueiro do Ramadir. O Sérgio Ramos. Se tivesse um jogador que você pudesse escolher, que você poderia jogar junto, seria o Sérgio Ramos? Sérgio Ramos. Procuro o teu, com certeza. No ano passado, você tava na equipe Sub-17, você foi o capitão dessa equipe Sub-17. Foi uma equipe muito campeã, foi uma equipe que ficou muito tempo invicta, não foi isso, Túlia? Ficamos o ano todo invicta, perdemos a maior partida. Que que é essa sensação? Conta pra gente, como é que é isso, vai? Era muito bom. Claro que a gente, às vezes, criava um acerto no acômodo, mas o pessoal da comissão sempre em cima. Mas era muito bom, a gente entrava em campo sabendo que tinha tudo pra dar certo de novo. E gerava alguma expectativa do tipo, nossa, será que vai ser hoje que a gente, por acaso, pode perder? Não. Eu, por exemplo, nunca pensei nisso, não. Entrava em campo, vamos ganhar de novo. Agora, você foi o capitão dessa equipe, né? A gente fala muito sobre essa questão de como você tem essa postura de liderança dentro do grupo, né? Uma coisa sua. Você foi o capitão dessa equipe, já na equipe Sub-20, você já tem também essa postura de liderança, mesmo com tão pouco tempo. É uma característica sua, você acha? Acho que sim, com certeza. Eu sempre fui muito líder. Eu, todas as categorias, desde o futebol, fui capitão do Flamengo. Todas. Subi 9, subi 11, subi 13, subi 15, subi 17 e fui em alguns jogos do 20. Ainda não efetivou o capitão, mas eu fui em alguns jogos, então todas eu consegui exercer essa liderança. Você se sente confortável nessa posição? Me sinto. Eu gosto. Você gosta de reunir, de chamar a galera, se querer saber o que tá acontecendo? Gosto de pegar no pé, gosto de... Você gosta de pegar no pé? Mas também quando falo comigo, eu escuto numa boa, não sou nenhum... Eu gosto de... O capitão, pra mim, é o cara que tem que ser muito bem querido pelo grupo, tanto pela comissão. E aí, se você for aquele capitão que só dá expor, fica do lado da comissão... Não é meu tipo, eu sou muito fechado com o grupo, a gente sabe o que é certo, o que é errado. Mas é uma responsabilidade, capitão, na hora que tem que dar uma chamada, a gente dá. Você tem aquela postura, você acolhe os meninos, na hora que tiver também que dar uma chamada, você... Subi 17, eles ficavam malucos mesmo, os atacantes. Você dava muito chamada? Direto, queria fazer gol, tentava 3x0, eu não queria fazer mais, eu tinha que fazer o gol. Aí perdi, a gente dava o score. Aí você continuava, né? Vamos lá. Quando tem que ser bravo, você é bravo. Com certeza. Vamos entrar em campo, vamos esquecer o primeiro jogo, vamos botar tudo lá. Toda dividida tem que ser nosso, é Flamengo e Vasco, é clássico e é final. Esquece o primeiro jogo e vamos ser campeão invicto. A gente merece pelo ano que foi construído. Vamos fazer! A gente tem uma lembrança dessa época, Tully, que eu queria que você falasse, não sei se você tem algum momento especial. Aquele jogo do Flamengo contra o Vasco, 10x1, como foi? Conta pra gente, velho. Então, no primeiro jogo a gente entrou numa final, né? Como todo, todo meio que empenho, concentrado, era um clássico. Só que aí o jogo foi andando muito bem para o nosso lado, aí acabou o jogo 4x0. Aí na semana, os treinos, os caras pegando no pênalti, vamos acomodar, temos mais um jogo. Mas, pô, difícil, né? Sim. Não acomodar, claro que não tem que acomodar, mas com 4x0 você dá uma relaxada. Então, aí a gente entrou em campo e o jogo foi andando, andando e terminou 6x1. Você tinha um momento no jogo, se você tinha que ter melhor parar um pouquinho aqui, que tá ficando tenso? Chegou uma hora do jogo que a gente só ficava com a bola, tocando, o time do Vasco lá atrás não atacava, mas abriram mão. É situação difícil. É pior, é pior, é melhor, é mais confortável ficar nessa situação ou melhor ver o jogo andando, assim? Porque não passa o tempo também, né? Ah, mas, pô, jogando 6x0, pelo menos eu jogava até hoje. Jogava 5 jogos seguidos lá. Ah, não é justo. Muito bom. Você é zagueiro, né, Turner? Essa posição que você tem como capitão e também como zagueiro é uma posição importante, mas você também sai muito bem com a bola. Você não é aquele zagueiro raizão, só interrompeu e jogaram. Você tem essa habilidade, isso é uma coisa sua, uma coisa que você trabalha, como é que isso funciona? Então, é uma coisa que eu acho que vem desde o futsal, né? No futsal, você aprende a jogar em espaço curto, sair com a bola. Foi uma coisa que eu vim evoluindo muito. Quando eu comecei no futsal, era meio durão, mais do que eu sou hoje, só um pouquinho, mas eu era bem mais. Aí eu fui evoluindo, aí as coisas vão acontecendo, trabalho com comissão, com trabalho técnico, com tático, aí a coisa veio andando. Você acha que o jogador, a gente, ele precisa saber se virar em vários outros aspectos, então, nesse ponto, sair com a bola é um privilégio seu também, uma coisa que favorece você? Eu acho que sim, que é um ponto que me ajuda muito, né? Porque nem todo zagueiro consegue se jogar do jeito que os nossos zagueiros aqui no Flamengo jogam. Exatamente. Você falou sobre os zagueiros aqui do Flamengo, você já teve a oportunidade de jogar pela equipe principal. Foi relacionado três vezes e teve a oportunidade de jogar na primeira liga contra o Paraná durante esse ano. Como é que foi essa experiência com o Flamengo? Foi muito bom. Nesse jogo, quando eu fui na primeira liga, eu nem esperava. Eu estava de recesso, tinha entrado de férias na quarta. Aí me ligaram no sábado para me representar no profissional segunda. Aí eu falei, pô, será que eu vou para o jogo? Já criei aquela expectativa. Aí eu vim para cá e viajei. Aí eu falei, pô, vou no banco, zagueiro não é muito substituir, né? Falei, pô, não vou nem jogar, mas já estou aqui. Aí eu tive a oportunidade de entrar, quando eu entrei, eu estava feliz da vida que eu tinha entrado. Ficou nervoso? Não, não fiquei não. Na hora que ele me chamou, já fiquei feliz da vida, aí já saí com ela. Aí teve um lance que eu não lembro quem caiu. Caiu assim, pediu atendimento. Aí eu dentro de campo não parava de olhar para a torcida, só ficava olhando. Eu falei, que isso é muita gente, não sei o quê. Mas aí com o andar do jogo, eu fui tranquilo. Acho que o Tef fez uma boa partida e tudo deu certo. Não foi tão bom porque a gente não conseguiu a classificação, perdendo os pênaltes, mas as coisas acontecem. E o que você gosta de escutar, Túlia? O que toca no seu fone? O meu fone toca em diversas coisas. É eclético? É sério? Demais, demais. Por exemplo? Pagode, sertanejo, funk, rock, hip-hop, pop. Eu escuto de tudo um pouco. Meu Deus, temos um capitão eclético. E o que você está ouvindo hoje em dia? Qual a música que você mais está escutando? Então, eu venho para o treino e venho com alguns dos meninos. Então, se não for pagode, eles riam. Ah, entendi. Então, eles que mandam. Eles que mandam. Entendi. Mas você que dirige? É. Eles são carona e escolhem o que toca? Sim, chatos. Mas são abusados. Se eu boto na playlist, eles reclamam. Tira o teu celular, deixa eu botar o meu. Deixa eles lá de fora, então. Vai a fé. E o que eles escutam? O que você vem escutando e tal? Pagode. Seus pais te apoiaram muito durante essa carreira, né, Túlia? Com certeza. Muito. Então, seus pais foram seus irmãos? Meus pais, minha irmã e meu padrinho e minha madrinha. Foram os que mais me apoiaram, que sempre tiveram junto, dando força. Você lembra de algum momento, assim, desse iniciozinho, quando você era pequeno, que ficou guardado? Tipo, você viu que seus pais estavam se esforçando muito? Sim, foi quando meu pai e minha mãe largaram tudo de onde eu morava e vieram morar pra cá, pra estar perto do CT, pra me ajudar a acordar, não acordar tão cedo, estar mais perto aqui do dia a dia. Pra ficar menos desgastante, né? Isso, pra me ajudar mesmo a focar totalmente aqui. E se você pudesse dar um recado pros seus pais, afinal de contas eles fizeram tanto por você, se eu pudesse falar pra eles, olhar e ver como a pessoa vai dizer, agradecer, o que você tinha? Ah, agradeceria por tudo que fizeram por mim até hoje e vou lutar muito pra retribuir em dobro, porque foi o que eles fizeram por mim e fazem, não são qualquer pais que fazem. Profissionalmente, qual seria o seu sonho? Jogar uma Copa do Mundo, ganhar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Ser uma seleção brasileira, sendo capitão da seleção brasileira? Por ser um sonho. Imagina? Mas não precisa, se eu estiver lá já tá ótimo, não precisa ser capitão. Dessa galera toda que você já teve contato com um profissional, tem alguma pessoa que também te inspira nesse time que você olha pela cara? O Juan, que é um zagueiro que já disputou a Copa do Mundo, já teve muito sucesso na Europa, um zagueiro que eu admiro muito, de forma de jogar. E fora de campo também, um cara muito humilde, tranquilo. Ó meu amigo, eu gosto de você, quero cantar ao mundo inteiro, a alegria de ser um brudinho. Ótimo!